O que é a oportunidade que dá aos alunos de ter de forma de umas linguagens tão simples que a gente sempre fala em sala de aula e eles puderam através da singularidade e ao mesmo tempo da pluralidade de linguagens que eles utilizaram, chegaram até o aluno e mostraram a diferença. Mostraram muito bem para eles, falando sobre bullying e outras coisas mais e que eles puderam acessar, ter sensibilidade a isso, sensibilidade ao mesmo tempo e a gente já prevê uma mudança radical nas suas atitudes diárias. E foi um prazer enorme receber essa equipe aqui do Caminhão do Riso e falar de coisa séria, rindo, é melhor. Eu gostei muito do projeto porque é um projeto que te faz rir e é um trabalho muito bonito de incentivar as pessoas a sorrir cada vez mais. Eu gostei muito desse projeto Caminhão do Riso e espero que dê continuidade aqui. Eu gostei muito do projeto porque quando uma pessoa está em depressão, esse projeto influencia e o sorriso faz toda a diferença. E foi um prazer enorme receber o Caminhão do Riso, esse grupo de artistas fantásticos que trouxeram para a nossa escola a positividade daquilo que eles vivenciaram de forma negativa, transformando isso em positiva e mostrando para os nossos alunos que é possível reverter qualquer situação difícil. O nosso projeto trabalha justamente isso, a superação das dificuldades. Sabemos que os nossos alunos possuem muitas dificuldades e hoje eles puderam presenciar através dessa equipe que essas dificuldades não podem ser a prioridade, que eles têm que priorizar a felicidade, a superação e que dificuldades elas acontecem para todo mundo. depende muito de como se encara isso. Então foi fantástica a contribuição que o Caminhão do Riso trouxe para a escola.